Bom dia pessoal! Programa Forno e Fogão começando hoje. Hoje não vai ser forno e fogão, hoje vai ser churrasco, tá? Hoje vai ser, vou mostrar pra vocês um novo conceito em temperos, em assar carne. Você vai acompanhar o programa e você vai entender que coisa bacana. Começa nos temperos diferenciados das carnes, começa na defumação. Então, eu vou mostrar isso pra vocês hoje com esse meu amigo, esperto no assunto, né? O Rodrigo, popularmente conhecido como Mr. Blues. E essa história ele vai contar pra vocês hoje. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom. Bom estar aqui com você, rapaz. Beleza, é um prazer. Nós estamos na casa dele. É uma honra. Bom dia a todo mundo aí, toda a galera do Forno e Churrasco hoje. Hoje é Forno e Churrasco. Mudamos até o nome. Forno e Barbecue. O que você achou? Gostou? E aí, o que nós vamos mostrar pro nosso telespectador dentro dessa tua arte de assar, tua arte de temperar? O que vai acontecer hoje? Hoje a gente vai fazer um corte aqui. Vamos fazer duas carnes, mas com cortes diferentes. Um é o ancho, né? As carnes temperadas que eu faço aqui. Beef ancho. Beef ancho. E o outro é o prime rib, que é o mesmo beef ancho com osso. O osso. E uma carne marinada que eu faço aqui, que vende bastante, é a maminha na mostarda. Aqui os bifes de maminha, eu geralmente vendo ela inteira aqui. Mas você já deixa ela preparada? Marinada pra gente fazer aqui. Tem o que fazer. Então a gente vai fazer uma carne marinada, o prime rib e o beef ancho, que eu vou defumar aqui pra gente. Rodrigo, eu queria te perguntar, antes da gente começar a mexer com as carnes, Nós estamos no Mato Grosso do Sul. Você sabe que aqui tem um regionalismo, uma tradição de assar carnes, né? As carnes de fazenda, que são as carnes com buraco, com fogo de chão. Sensacional. Lenhas, essas lenhas artesanais que nós temos na região também. Aquele espeto de pau normal, tá? E o tempero dessas carnes aqui do nosso estado, você sabe que é o sal grosso. O sal boiadeiro, que o pessoal chama. Como que é esse confronto de você apresentar essas novidades que são fantásticas? Eu sou um apreciador da carne defumada, da carne temperada. Como que é esse confronto, essa aceitação? É, tá entrando no mercado praticamente agora isso. O pessoal aqui em Campo Grande, aqui em Mato Grosso do Sul, o pessoal pantaneiro, das fazendas, não gosta de nada disso. É sal grosso e carne, geralmente é uma técnica, assado no espeto, longa duração, tá entendendo? A carne bem passada. Então a gente tá tentando inovar, introduzir isso aí, um novo conceito. Tem dia que eu também quero comer uma carne só com sal grosso. Eu faço a minha carne com sal grosso, assada no espeto. Mas a maioria das vezes eu curto fazer um negócio diferente. Por que que eu comecei a fazer isso? Porque eu ia nos açougues e eu mesmo fazia o meu tempero, eu preparava, né? Sim. Aí minha esposa até falou, eu falei, ah, você podia embalar isso aí e vender. Aí tive a ideia de fazer esse tipo de carne. Porque eu já tinha uns temperos prontos. Então todos os temperos que eu tenho aqui são temperos testados há mais de cinco anos. Entendi. Além do bife ancho de chorizo, esses seus cortes são argentinos, né? São a maioria. É, e esse outro corte que você faz com osso, você tem o cupim também, você tem vários tipos de carnes, né? Na verdade, eu comecei tudo isso por causa do cupim. O cupim marinado é o que pelos meus amigos chamaram de estraga churrasco. Ninguém gostava que eu fosse num churrasco e levasse ele, porque ninguém queria mais nada. Ninguém comia picanha, ponta de costela, acabava com tudo. Era só o cupim. O cupim é marinado por uns três dias com shoyu, gengibre, açúcar mascavo. Ele é meio adocicado. Entendi. Então assim, é meio tailandês. Ele é agridoce. Então assim, ou a pessoa vai amar ou vai odiar de uma vez. Não tem meio termo, né? Não tem meio termo. Mas Rodrigo, vamos começar esse processo nosso aqui. Você vai fazendo, eu quero que você preste atenção, que você olhe. Porque inovações, gente, sempre são bem-vindas. Que soma, né? Hoje eu não quero comer a carne assada do nosso sistema aqui, do Mato Grosso do Sul. Eu quero comer uma assada mais temperada, mais mal passada. Então cabe pra todo mundo. Gastronomia é infinita. Não tem fim. E quanto mais se aprende, melhor fica. E defumada. E defumada. Tem outro detalhe. A carne defumada é sensacional. Vamos deixar a nossa carne aqui com o Rafa, meu assistente aqui, pra gente mexer com a nossa guarnição. Vamos lá. O que é a guarnição pra gente comer, o acompanhamento pra essa carne? Eu vou fazer aqui uns legumes assados na brasa, porque a gente tá mexendo com brasa, né? E aqui o costume nosso é mandioca, né? Mandioca, um vinagrete. Você tá mudando totalmente os conceitos do Mato Grosso. Vamos aproveitar que a gente tá na brasa, a gente tá na parrilha. Vamos fazer um vinagrete tostado, um legume tostado. Eu gosto demais. Isso aí é top. Temperado com limão. Vamos lá. Fica show. O que você tem de legumes pra ser feito? Uns pimentãzinhos. As três cores de pimentões. Uma abobrinha. Limão siciliano, que nós vamos fazer na brasa também. Na brasa, limão siciliano? O cara, fica sensacional na brasa. Uma cebolinha roxa. Um tomate, só pra dar um caldinho, tomatinho. E não pode faltar... A pimenta. A pimenta. Pimenta dentro de moça. É. Quem não quiser o ardidinho, é só não colocar. Não colocar. Então, alguns legumes desses a gente já coloca do jeito que tá aqui pra brasa. E vamos então, vamos mexer. E outros eu vou dar só uma cortadinha pra poder... Nós temos aí churrasqueira acesa, ele já colocou. Mãos à obra, mestre. Lembrando, gente, brasa tem que ser brasa, sem fogo. Vermelhinho. Você tem que colocar sua mão lá, o nosso mestre Bassi ensinou. Sim, sim. 15 centímetros da brasa, você coloca sua mão, 5 segundos. Não pode ficar suportável, é. Queimou, 5 segundos, tá no ponto pra grelhar. Vamos lá. Estamos de volta com carnes especiais, com legumes que vão ser levados à brasa. Tá interessante. Vamos começar esse processo então, Rodrigo, já? Alguns a gente vai dar só um cortezinho, só pra ele ir mais rápido, né? Mas se a pessoa quiser colocar inteiros os pimentões, também dá. Olha só um cortezinho. A cebola com casca e tudo. Vamos dar só um cortezinho pra dar uma caramelizada. Você tá utilizando uma cebola roxa, né? Isso. Essa é do limão que eu tô... Já pra brasa o limão. Isso, o limão serve até pra você usar na carne. Ele dá uma caramelizada, fica com os defumados. Limão ciliano defumado é uma delícia. E lá na churrasqueira, nós estamos somente com lenha normal, com carvão? Só com carvão, por enquanto. Não vai colocar nada, né? Por enquanto não. Abobrinha eu vou tirar essa cabeça aqui, você pode usar pra outra coisa. Eu vou pegar essa parte mais rígida dela. E também eu vou cortar aqui, ó. Vai dar uma fatiada. Agora vamos colocar na brasa. A brasa já tá daquele jeito. Olha lá. Rodrigo, mas sem tempero nenhum, né? Sem tempero nenhum. Isso aqui nós vamos só tostar ele. O tomatinho. Aqui vai a nossa pimentinha. E aí nós vamos aguardar esse legume assar. Pra gente preparar a nossa guarnição. A guarnição tem que ser antes da carne. Quando você for servir a carne, já tá a guarnição pronta. Primeiro vamos assar os legumes sem pressa. Sem pressa. Aqui vai dar mais ou menos como ele falou. Você vai fazer churrasco na hora do almoço. Começa umas nove horas da manhã. Já corta os legumes devagarzinho. Tomando seu tereré. Gente, isso não é trabalho. Isso aí você... Não é ter trabalho. É você fazer a carne ter sabor. Exatamente. Né? É você fazer a carne ficar da maneira que tem que ser. Nesse teu sistema. E a gente vai acompanhar isso aí. Vamos deixar assar. Os nossos legumes já estão caramelizados, ó. Olha o limãozinho que eu te falei. Interessantíssimo. Muito legal. Pegou essa corzinha, caramelizou, já tá no ponto. Já tira. Vamos tirar? Vamos tirar. Vamos nessa então. Vamos colocar nessa mesmo. Isso. Deixa eu pegar aqui. Então vamos pegar o pegador. Olha gente, comer saudável é isso aqui. Tá sem tempero nenhum, tá? Foi cortado, colocado na brasa. Fica com um visual maravilhoso. Ele vai terminar esse prato ainda. E vai ficar muito bom. É, o prazo mais ou menos depende de churrasqueira. Dá uns 30, 40 minutos, né? Dependendo... 40 minutos, é. Pra ele caramelizar, ficar... E a pessoa tem que ter um cuidado no assar isso aqui. Qual seria o mais importante aí, Mr. Blues? O que que seria? Não deixar queimar, porque ele dá aquele gosto de amargo. Isso. Tem que ter um olho bom, assim. Você vê que ele caramelizou. Já manda ver. Beleza. Porque ele fica al dente, né? Não pode ficar muito mole também, porque ele não fica legal. Tem que estar meio al dente. Vamos deixar guardadinho aqui? Isso. Então, vou deixar aqui do lado. E o que que você vai mostrar pro meu telespectador agora? Aqui é o nosso frango defumado. Peito de frango defumado. Ele vem embaladinho assim. Aí a pessoa fala, ah, mas tá cru. Não tá. No processo de defumação, ele já é assado. E ele é defumado com lenha de pecã. A gente usa muito... De nosso pecã. É, nosso pecã. Nogueira, né? É, a nogueira que eles chamam. E a gente usa muito ele com a geleinha. A gente tem uma geleia de alho negro aqui, que é muito top. Quem tá perto aqui sente o aroma... O aroma. ...dessa carne, né? O tempero dela, você falou que é o quê mesmo? Esse é curado com sal e açúcar só. Com sal e açúcar. Não tem um segredo, não. Maravilha. E assim, o pessoal compra muito aqui pra entradinha, sabe? Fazer entrada no churrasco. Corta fininho pra comer com uma geleia. Tá, aqui ele me apresentou uma geleia de alho preto. Eu vou deixar até aqui do lado, porque eu vou provar. Então, com qualquer geleia serve. Até com barbecue, com mostarda com mel, rapaz. Fica sensacional. Um bom acompanhamento pra esse aqui. Fatia fininha. Olha que beleza. Bom, me dê licença. Por favor. Olha que coisa maravilhosa. E você vai ver que ele não é seco, né? Olha, não conheço essa geleia. Tô conhecendo hoje. Tá sendo apresentada hoje. Já ouvi falar... Essa sensacional. Já ouvi falar que o cultivo desse alho... É da terra aqui. É daqui, cara. Eu gostaria de conhecer esse alho. Eu gostaria de... Os proprietários aí dessa cultura, né? Cultivam esse alho aqui. Manda um alinho desse lá pro Delapro. Eu quero conhecer, quero mostrar. Tá? Vou fazer uma matéria aí, mostrar isso aí que é do Estado. Dá licença? Com licença, mister. Por favor. Agora eu quero que você sente a defumação boa. Ela não desce pela garganta. Quando você engolir, ela vai sair pelo... Olha isso, ó. Já saiu. Tá vendo? Essa é ser identificada. A defumação boa é isso aí. Senhores, comer bem não é se empanturrar, não. Comer bem é você ter produtos que você faz na sua casa com qualidade, com coisa boa. Sabe? Não é economizar detalhezinhos, não. Pega, compra coisas boas pra servir pra tua família. É o caso do que ele prepara em qualidade. É bom. Eu tô indo pros comerciais? Claro que eu vou comer mais um pedaço, né? É, Rodrigo. Vamos. E a gente já volta assando carne, batendo papo. Ele vai falar um pouquinho de defumação pra você. Você vai gostar. Já volto. Rapaz, sabe que eu tô contente de estar aprendendo? Porque a vida da gente é aprender. Né? São técnicas. Tem pessoas que desenvolvem melhor em umas, outras em outra. E eu tenho uma curiosidade imensa nesse trabalho de vocês aqui. É top. Traz a carne pra nós aqui, meu amigo. Vamos lá. Opa, Rafael. Pode trazer a carne aqui pra nós. Tá no jeito. Que beleza, hein? Olha. Qual que é o ponto dessa carne aqui pra gente consumir ela, pra gente comer? Vai do cliente, vai do freguês. Eu curto ela assim, ao ponto pra mal passada. Nosso gosto é igual. Sim. Então assim, dependendo da grossura da carne, vai aí, por exemplo, essa aqui mais ou menos uns seis minutos de um lado, oito minutos de outro, já tá pronta. Tem que sair o sangue cortando, né? Isso. E aqui também, entre oito e... Mesma coisa. Esse aqui a gente deixa um pouquinho mais por causa do osso, né? A gente deixa ela selada um lado e o outro, coloca ela assim pra esquentar o osso, o osso cozinhar a carne. Mas ela também sai nesse ponto. E aqui? Aqui a nossa maminha, que tá marinada, tá vendo? Na mostarda. Na mostarda. O que que vai primeiro no nosso fogareiro, na nossa churrasqueira, Mr. Blusso? Esse aqui nós vamos defumar ele. Vou ensinar como que defuma na sua churrasqueira. Ah, uma defumação simples pra poder fazer com a lenha que a gente vende aqui também. Esse aqui nós vamos colocar primeiro agora, junto com a maminha. A maminha vai sair primeiro. E a maminha, ela vem com um molho, tá vendo aqui, ó? Esse molho a gente pega e vai pincelando, né? Ela vai caramelizando, um molho da mostarda com mel. Vamos começar com a maminha aqui, ó. Olha o barulhinho. Tem que fazer esse barulhinho, hein? Tem que tá bem quente mesmo, né? Agora vamos no nosso prime rib. Ah, beleza. Até aí, carvão normal, né? Carvão normal. Ótimo. Essa aqui vamos deixar separada pra gente fazer o defumado. O defumado. Então, quando a gente tá dando esse tempinho aqui, já vamos colocar essa aqui que nós vamos defumar. Já vamos deixar assando. Eu te ajudo aqui, ó. Pra adiantar. Gente, tem toda uma técnica. O ancho. Bife ancho. Deixa aqui. E aí, por último, a gente defuma ele. O resto a gente tira sem defumar. Excelente. Vamos deixando aí, tá? Próximo passo. Tá aqui, meu amigo. Vamos fazer nosso chimichurri. Muito obrigado, viu? Show de bola. Então, mãos à obra. Passa pra mim, por favor, esse cheiro verde. Cheiro verde aqui. Tá na mão. Beleza. Um pouquinho de salsinha. Um pouquinho de cebolinha. Essas tuas técnicas, enquanto você tá cortando. Hum. Tá? O que que deu essa paixão em você pela carne condimentada, pela carne defumada? O que que foi essa paixão? Como que foi isso? Eu sempre mexi com churrasco, família, né? Então, assim, eu sempre corri atrás de alguma coisa diferente, além do sal grosso, né? Aham. E aí, fui desenvolvendo esses temperos, essas coisas. Foi paixão mesmo, né? É amor pela culinária. Já picado aí, o que que vamos fazer agora? Vamos picar os legumes. Legumes. Vou passar eles pra você. Ficou lindo, hein? Essa coloração. Então, aqui vai sair um? É um tipo um chimichurri. Tá, beleza. É um vinagrete. Caramelizando, ela tem mostarda, né? Então, vai caramelizar. A gente vira e vamos passar o molhinho que vem dentro do embalagem a vaca, ó. Passa por cima. Pra realçar o sabor. Olha o nosso prime aí, como tá bonito. Tá lindo, hein? E vamos temperar. Vamos temperar aqui o nosso time. Vamos lá. Tudo picado já, né? Tudo picado. Tá tudo aqui. Nosso limãozinho, olha só. Que coisa linda, ó. Nossa, facilidade de sair esse suco. Então. Ele é bem... Ele não fica amargo? Fica cozido. Não fica, não. Não, né? Bom, dois limãozinho aqui já tá bom pra essa quantidade. Vou colocar um pouquinho de azeite. Azeite de oliva bonita. A coloração dele. Um pouquinho de mel. E o nosso sal temperado, Mr. Blues. Que sabor que é esse? Esse é só o com chimichu, hein? Nossa senhora que deve ficar muito bom, hein? E fica, hein? Já assadinha. Ficou meio ao ponto, mas eu gosto dela mais uma passada. Vou provar com a gordurinha, como você falou. Explode na boca, né? Faz. Não tá puxado pra mostarda. Eu tô sentindo o gosto de carne com mostarda. Tem um equilíbrio, né? Não tá equilíbrio, tá equilibrado. Ponto de equilíbrio. Vai me desculpar, mas eu não perco a oportunidade de provar. Uma carne fazia tempo que eu queria te visitar. E ver a qualidade das coisas que você tem preparado, tá? Hum! Olha, o nosso chimichurri tá pronto. Nós vamos mostrar o corte da carne agora pra você. Olha que coisa linda. Nossa senhora. Eu fico de olho aqui, querendo... Olha que carne linda. Perfeito. E essa defumação que você falou? Vamos defumar agora. Vai fazer agora? Vamos defumar agora. É simples, ó. Na brasa. Lenha frutífera. Olha o pouquinho. Vamos colocar aqui. Aí é só aguardar a fumaça subir. Ah, você não coloca a lenha direto? Não. Você coloca num recipiente... É, se você colocar direto, ela já queima e já quase não sai fumaça. Então você coloca ali a queima incompleta dessa madeira que vai dar a defumação. Primeiro vamos tirar o bife ancho daqui. Olha só que facinho. Ah, essa deu ponto, hein? Essa aqui é a pontinha dele aqui, que é sensacional. Macio. E essa gordura do ângus, né? Ele tem um gosto amendoado. É diferente. Diferente. Ele derrete, ele é diferente. A partes, né? Essa parte colada no osso é um sabor. Por isso que não liberam aqui, né? Exato. Está pronta a nossa defumada? Olha a fumacinha branca ali. Fumacinha branca subindo. Vamos tirar ela também? Ele é bem suave. Pessoal, eu já comi prime rib. Já comi uma minha. E já comi o frango defumado. E agora? Antio defumado. Antio defumado. Que você pode fazer na sua casa, na sua churrasqueira. Puxa vida, viu? E vou comer com chimichurri. Que ele preparou. Você viu? Você tem a receita. Na brasa. Na brasa. Nada frito. E permite esta degustação. Por favor. A hora que você precisar de degustador, você me chama. Eu estou aí, Dirk. De lá, qual o segredo? Você fazer uma carne mal passada, sem escorrer. Você vê que às vezes você corta e escorre para todo quanto é lado. É só você tirar. Tirou do fogo, deixa ele cinco minutinhos para voltar o suco da carne. Para elas... Ela dá uma enxada. Internamente dá uma enxada. Dá uma enxada e você corta e não escorre todo o suco. Se você cortar ela quente, vai tudo embora. Gostaram dessa matéria de hoje? Do talento do meu amigo? Além disso, cara, eu não falei totalmente porque nós estávamos muito focados na receita. Toca muita guitarra, tem banda de blues, tá? Quer dizer, quem gosta de cozinhar, gosta de coisa boa sim. Amo blues também. Jazz, essas coisas, é comigo. Quero te agradecer. Recebeu a minha equipe. Mostrou para o meu telespectador a tua arte, teu talento. Isso aqui é arte, é talento, viu? Não tem boca, não. Não é para todo mundo. E eu quero dizer para você que estou feliz. Estou contente de ter vindo te visitar. Acho que é bom. Comida boa deixa a gente feliz. Eu que agradeço você, agradeço a todos os telespectadores. E obrigado a todo mundo por ter acompanhado aí. Espero que vocês façam em casa. Venham aqui, me visitem. Eu passo várias dicas. Tem vários temperos aqui, acessórios para churrasco. Maravilha. Bom, eu continuo com ele por aqui. Nós temos muito o que conversar, tá? E me despeço de vocês. Com uma deliciosa carne defumada e com Timmy Churri. Fiquem com Deus. Muito obrigado. De segunda a sexta. Não se esqueçam. Você tem o forno e fogão juntamente com você aqui no SBT. Tchau, tchau, gente. Até mais. Jogo de bola. Sensacional, né? Tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti